Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Bentes francês é imparável na sua dinâmica frenética de pensar naquilo que nos rodeia que por vezes não nos damos conta Olá amigo Bentes, para hoje o que é que se segue? Olá João, está tudo bem? Tudo bem por aqui? Olha, dado que acabamos há muito pouco com mais um ato eleitoral eu gostava de falar sobre isso Então vamos a essa E pedir aos nossos políticos que acabassem com as mentiras Vamos a isso João Vamos a isso Agora que terminou a campanha eleitoral Podemos dizer que há dois países distintos Um é o Portugal da fabulação dos políticos O outro é o Portugal que expressa a dura realidade de quem aqui vive Um ato eleitoral em que mais de metade dos portugueses Os chefes tiveram de votar E isso é significativo Vivemos no delantismo verbal de quem nos governa Promessas atrás de promessas O cotidiano das famílias sempre foi pesado e duro As pessoas já endividadas Suportam agora uma sobrecarga fiscal difícil de aguentar Hoje a política não se rege por códigos de dignidade e de ondez Os compromissos programáticos dos partidos políticos Tornaram-se numa polissemia de falsidades e de vãs promessas Terminadas as eleições Os políticos fazem taburraça dos seus compromissos eleitorais As pessoas têm essa percepção E já ninguém acredita na boa intenção dos governantes E se explica a elevada porcentagem de abstenção Tal como não acreditamos na verdade objetiva da justiça Como não acreditamos nas instituições públicas Que emergem das nomeações políticas Onde se empregam filhos, primos, maridos, cunhados, tios, irmãos De quem está no governo A maioria dos portugueses não acredita na competência E na independência dessas nomeações Façamos uma simples análise Quem já não precisou da justiça E verificou como ela é injusta por tardia E por dispendiosa e desajustada Quem já não precisou de uma emergência hospitalar E se viu confrontado com a falta de meios técnicos Uma apatia Uma inexplicável vagar E uma quase desumana desinteresse Por parte de quem nos atende Quem nunca foi uma repartição pública E tenha sentido na pela má vontade De um qualquer funcionário Desmotivado ou simplesmente mal-humorado Isto para já não falarmos Nos miseráveis ordenados Nos nossos filhos que frequentam As escolas públicas Sem tirar ainda ali o devido aproveitamento Nos idosos abandonados à sua solidão Nas famílias sem casas condignas Nas crianças e nas mulheres violadas Maltratadas e mortas Nos indivíduos sujeitos ao desconforto Das multiplicidades das toxicodependências Nas pessoas excluídas, esquecidas Obruladas como acontece por esse interior Da Serra Aldeia Eu gostava que o país estivesse melhor Que a vida das pessoas fosse mais fácil Que a educação, a saúde, a cultura Tivessem outros níveis E as pessoas fossem atendidas De uma outra maneira A verdade é que eu não conheço Um político que tenha empobrecido Com o desempenho do seu cargo público Um só que seja São raros os que não enriquecem São poucos os que não se deixam convencer Pela visão interseira e oportunista Do tráfico de influências Da corrupção Do compadio que o rodeia Será difícil chegar mais longe Há mais de 2 milhões de portugueses Que vivem permanentemente Num estado de conflitualidade social De penúria económica E até de fome Os nossos governantes Outra coisa não fazem Do que pedir sacrifícios E mais sacrifícios Apesar de todas as frivações Somos e temos cada vez mais pobres Corremos o risco De nos tornarmos um país De desenganos e de encantamentos As pessoas estão fartas de mentiras Hoje há uma insatisfação generalizada E um notório estado de conflitualidade pública Entre a maior parte dos setores Ativos da vida portuguesa Está latente na contestação bem expressa Dos professores Dos magistrados públicos Dos polícias Dos médicos E dos enfermeiros E de um modo geral Do mundo do trabalho Estes são apenas exemplos Dos muitas realidades Perseccionadas No nosso dia-a-dia Nesta democracia que somos E que queremos continuar a ser Faltam-nos políticos íntegros Respeitáveis Competentes e humanistas Mulheres e homens Que saibam utilizar a vassoura Para limpar da vida portuguesa Muito daqueles políticos Que nos emprenham os ouvidos Com falsas promessas E que enchem os bolsos À conta dos nossos sacrifícios E à sombra da nossa Absurda permissividade Ouvintes da Rádio Alvor FM A continuação de um bom dia E para ti, amigo João Figueiras Um fraterno abraço E até uma próxima crónica Sobre qualquer uma outra questão Que nos fira a alma Um abraço, amigo Bentes Francês Obrigado, de uma vez mais Pela sua participação Um grande abraço Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras Obrigado, com os posicionadores